Ele não segue Cintrus com a gira de cristal aço O nosso agradecimento, muito obrigado O Itaíde, Tupi, Sane, Fortaleza, Suga, Mercado também Aos patrocinadores que estão nas cores Vem na festa Vai com ele, Natanael, o agente do pirimiri Abre a porteira, vai embora, representando o show Anaconda, não faz uma parada aí Ele vai fechar com um chave de ouro Vem a lua Vira se cavando Touro pesado, meia lua Já saiu rudopiando Natanael Henrique Pirimiri O Paulista, New Show, a São Paulo A bordo do touro, meia lua Natanael Henrique Pirimiri Faz um conjunto perfeito Na contramão, pula pra esquerda Ele segura a guarda pericola com a mão direita Vai criando um grau de dificuldade Ele centrado, posicionado Concurre os oito com maestria Aguardando Vem, vim, vim O tempo passou pelo momento Não para, simbora garoto Agora sim, tem que mandar Tem que abrir Simbora querem O tempo vai passando O tempo passa Não para, abriu Funcionou, saiu Ele vai vir agora Sentou na mão garoto Ali, é trás Trechou o corpo atrás Ajetou a bondada Pra lá sair Vem, vim, vim Vem, vim, vim Táster do Thiago do Vale Mais o campeão brasileiro O Kenny Roger O Kenny Oliveira Aproveita, meio todo o táster Em torno do Thiago e do Felipe do Vale Pra esquerda Era passada como o multicampeão vem fazendo Agora eu vou tentar levar o seu solo Ele vai inverter Ele vai trocar a posição do giro E o que ele faz É a primeira noite da Lagoa Olimpa Eu vou tentar vencer o seu a todo custo Ele consegue fazer uma boa passada Consegue vencer os oito Aguardando os números O Kenny Roger O transporte Da calor e da marrone Da calor e da quente Bebe água Bebe água que cura Portanto, da eco-power Vem, vim, vim Ele vai me dar uma zoa Ali, sou dos sonhos financeiros Seu autorista vai embora O boiadeiro Ali, sou de Sousa Ele tá um maté É grande profissional Que eu vi um brasileiro Neste menino É o todo drone Ele tem a círita Eu quero os sonhos Da impunidade Ali, sou de Sousa Ali, tem a experiência Ali, tem a ciência É da instância nacional Toro Drone Ali, sou de Sousa De Taubaté E o finalista mundial Nas regas Ali, sou de Sousa De Taubaté É o segundo Toro da noite de hoje O Toro repete Pra esquerda Na contramão Ele bem antenado Antecipa os movimentos Que o Toro Empunha ele Fecha nos oito segundos Aguardando Nosso sistema De mais julgamento Tião Procopio Silvanem Carvalho Nos bretis Joel Marques 87 pontos O Romário O Romário Gonçalves De ministério Ele vai no bloco E o Romário Gonçalves Vai dar na sua mão Agora garoto Ali Entrou Girou na mão Olha só o trabalho dele Sentado Espera os oito segundos Palmas a ele Romário Gonçalves Novo da instância nacional Experiente Romário Gonçalves Ele adotou de uma caminhonete Três automóveis Olha que conjunto perfeito Toro do Turco De Urupês Vai pular pra direita A favor da Modelo Ele vai abrir a perda de fora Aliviar a pressão E esporear E buscar o centro Do Toro E falar Eu tô dominando Ele tá buscando Nota O Juiz Costa Daquilo Faz um trabalho perfeito Paulista de Vila Estrela São Paulo Aguardando Aguardando Nota Romário O Juiz Costa 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 É nem meu paraíso Ele começa primeiro No seu curral O Lucas E a mostra Dá indício Que a competição Vai ser pesada E acirrada O Puga Faz uma bela Apresentação Por quê? Toro gira pra esquerda A favor da mão dele Pro lado Que ele segura Para a América E ele no mesmo Com o Pasco O Toro Não dá espaço Já abre com chave Ouro Faz uma boa passada Aguardando Nota O Lucas Júnior Nossa Muito obrigado A 2D Shop Nós somos ACR